Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Gato de energia é crime e pode até matar! Electro! A vida de um atleta de alto rendimento não é fácil. É uma vida restrita e de muitos treinos. E neste caminho ele precisa ainda comer, se vestir e pagar as contas. Pegamos como exemplo a atleta Ana Laura, 16 anos. Um fenômeno nas pistas. Quarta colocada no ranking nacional de atletismo. Somente a sapatilha que ela usa para competir, que é bem diferente do calçado de treino, custa R$ 500. E isso é apenas o calçado. Independente da modalidade, um atleta de alto rendimento pode custar até R$ 2 mil mensais. Hoje em dia, para você, como você falou, para manter um atleta, já quando ele entra na parte de alto rendimento, não fica tão barato. Porque às vezes tem que computar já a parte de alimentação, uma alimentação adequada, uma alimentação apropriada. Você tem que colocar a parte de fisioterapia, quando há necessidade, a parte médica, quando precisa. Então, acompanhamento psicológico, quando há necessidade. Então, a gente quer dizer, custo material do atleta, uma sapatilha que ele tem que comprar. Hoje uma sapatilha, para ela utilizar a média de R$ 500, uma sapatilha boa para utilizar em competições de alto rendimento. É um prego que a gente diz que tem que ser diferenciado por se tratar de pista de terra e pista de borracha, o vestuário dela. Então, todo esse tem um custo de alimentação, de estudo, de tudo que tenha que computar. Acredito que uma média de R$ 1.500 a R$ 2.000 seria um custo para um atleta de alto rendimento. Para que uma jovem como Ana Laura possa chegar ao topo de sua carreira, o atleta logo cedo aprende a lidar com as dificuldades da vida. Somente quem vive essas perrengues sabe dar o valor a cada conquista, principalmente o papel da família. O meu pai trabalha como professor de música, ele trabalha na banda. A minha mãe não trabalha, ela trabalha em casa, ela é confeiteira. E a situação da minha família é tipo assim... É difícil, né? Vamos dizer. Mas eu estava sempre no comando e nunca deixou de não soltar nada em casa. É bastante, né? Vamos dizer assim, porque são muitas coisas que a gente tem que passar em questão de alimentação, em questão de estudo. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Então, é muita coisa. Quem vê os atletas de alta performance brilhando nos campos, nas quadras, até mesmo na pista de atletismo, nem imagina as perrengues financeiras que eles precisam passar. É aí que entra a ajuda do poder público. No caso, em Mato Grosso do Sul, o Bolsa Atleta. Sim, sem dúvida. Essa Bolsa Atleta do governo do estado, do Mato Grosso do Sul, que ela pleiteou e conquistou graças ao resultado que ela teve, graças ao esforço dela. A gente agradece muito ao incentivo do governo, que vem dando para os atletas nossos do estado. Mas, sem dúvida, o atleta tem que ter essa parceria, né? Tanto com o município, que sempre colabora com todas as despesas dela, com questão de viagem, alimentação, hospedagem, né? A prefeitura, que nem ela é atleta da prefeitura de Três Lagoas, né? Então, sempre conta com o apoio do nosso prefeito, do nosso secretário. Então, quer dizer, tudo tem um custo. E essa Bolsa, sem dúvida, vai auxiliar muito ela. Porque a gente perde muitos atletas bons, entendeu? Os atletas que também estão disputando nacional. Infelizmente, por falta de um patrocínio, de uma ajuda, tem que parar para trabalhar, entendeu? Então, esse incentivo, para ela em si, que está começando a despontar em nível nacional, vai ser muito importante para ela. Para até ela se sentir valorizada e correr atrás do que ela pode conquistar, entendeu? Porque o ano que vem ela pode pleitear uma Bolsa Nacional, através do resultado dela. Então, aí sim, vai aumentar um pouquinho mais o valor da Bolsa dela, né? Que esse valor da Bolsa dela, hoje, vai começar a receber 500 reais por mês, né? Durante 12 parcelas de 500 reais. Então, já vai ajudar ela, né? Então, a gente fica feliz, né? Por ela, feliz pelos resultados dela, né? Agradece sempre ao governo do Estado. E nunca podemos deixar de agradecer a nossa prefeitura de Três Lagoas. Em primeiro de tudo, na situação que a gente se encontra, assim, a gente sempre busca no objetivo de ajudar a nossa família, né? Então, eu acho que tudo o que mais eu almejo, assim, crescer mais, é ajudar a minha família, é dar muito orgulho para eles, para o meu técnico e para a minha cidade. Mato Grosso do Sul investiu nesta edição do Bolsa Atleta mais de 2 milhões de reais, divididos em Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Uma ajuda para que esses jovens possam brilhar nas competições nacionais e internacionais. E o principal, acreditar no sonho de um atleta. Sim, com certeza, né? Vai ajudar muito, eu agradeço muito a Deus por isso, pelo meu esforço, pelo esforço do meu técnico, pelos nossos resultados que a gente está conseguindo. E isso vai ajudar muito, vai fazer uma grande diferença. Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Gato de energia é crime e pode até matar! Electro! Com a bola toda!